A Polícia Rodoviária Federal concluiu a Operação Finados 2023. Com o início na última quarta-feira, o trabalho contou em todo o país com efetivo em locais com maior incidência de infrações e de acidentes. É, e foram 7% a menos de acidentes no feriado de Finados. Em comparação com o último feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, em outubro, os números de acidentes, pessoas feridas e mortes diminuíram. Foram contabilizados 861 acidentes, 236 foram graves, 10,3% a menos do que o registrado em 12 de outubro. Os acidentes resultaram em 931 pessoas feridas, com redução de 4,8% e em 56 mortes, queda de 29,1%. O trabalho da PRF contou com mais de 11 mil agentes ao longo dos 70 mil quilômetros de rodovias federais do país. Ao final dos cinco dias de operação, mais de 5 mil condutores foram flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos e 896 motociclistas autuados por não fazerem uso do capacete. Houve o registro de mais de 3 mil motoristas ou passageiros que não faziam uso devido do cinto de segurança e 435 ocasiões nas quais crianças eram transportadas sem o uso da cadeirinha. No mesmo período, policiais fiscalizaram 55 mil automóveis e 63 mil pessoas, entre passageiros e motoristas. 879 pessoas foram multadas por dirigir sob efeito de álcool. A Operação Finados da PRF recuperou 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo, além da apreensão de 17 armas, 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína também foram apreendidos. No total, 503 pessoas foram detidas.